Hoje eu vi te procurar A saudade era demais Ter falado o meu amor Te me des, deixei pra trás Quero te dizer que eu Sofro muito sem você Coração tá em pedaços Com vontade de te ver Por que saiu assim da minha vida? Que sozinho sem você não tenho saída O porquê, o porquê Porquê não quis saber do meu amor? Porquê? Diga aí, galera! Diga se te deixei faltar, amor Se o meu beijo é sem sabor Se não fui homem pra você Diga que tudo não passou de um sonho O amor que eu te proponho É pouco pra me convencer Hoje eu vi Hoje eu vi te procurar A saudade era demais Vem falar Vem falar do meu amor Timidez, deixei pra trás Quero te dizer que eu Sofro muito sem você Coração tá em pedaços Com vontade de te ver Por que saiu assim da minha vida? Sozinho sem você não tenho saída Por que, porquê? Por que saiu assim da minha vida? 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 Diga se te deixei faltar, amor Se o meu beijo é sem sabor Se não fui homem pra você Diga que tudo não passou de um sonho O amor que eu te proponho É pouco pra te convencer Obrigado Obrigado Diga Diga Se te deixei faltar, amor Se o meu beijo é sem sabor Se não fui homem pra você Diga Que tudo não passou de um sonho O amor que eu te proponho É pouco pra me convencer É pouco pra me convencer É pouco pra me convencer É pouco pra me convencer